Um, dois, três, um, um lá lá, um, dois, três, o macaco que os seus pelos chamou os outros macacos Todos fizeram os pelos e os pelos ficou em capos Outra vez deixa ficar, tá muito melhor, é muito melhor É isso, juntos no tempo para se perceber Então agora é só vocês, eu não canto O macaco viste aos pênios, chamou os outros macacos, todos fizeram os pênios e os pênios ficam em cacos. Boa! Então vamos fazer essa página até aqui. Vamos fazer uma vez até ao fim? Uma vez até ao fim, ainda não está sabido a outra parte, mas depois a gente trabalha isto melhor. Está bem? Então lá, vamos? Agora ficamos a ver. Agora é o macaco zangadinho. O macaco zangadinho mordeu os outros macacos. Outra vez diz um bocado. O macaco zangadinho mordeu os outros macacos. Logo os macacos morridos pelo macaco secado. Lhe saíram ao caminho muito, 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 muito rendidos. Agarraram o macaco e o chacão e o radinho. Boa! Boa, boa, boa. Então vamos, salvemos os três nesse bocadinho. Tem uns tempos? Tem uns tempos? Tem uns tempos, eu posso. Então, solte-se só mais um bocadinho. O macaco sangadinho morreu os outros macacos. Logo os macacos bonitos, pelo macaco sentado, lhe saíam ao caminho, muito, muito ofendidos. Agavaram o macaco e puxaram o rabinho. É isso? Depois é só a conclusão.